Tá ali, filé de peixe, olha que bonito, filé de peixe com a salada com batata e camarões, tá aqui. Maminha recheada com provolone, calabresa com arroz a permonté, já fizemos. Agora vamos fazer um espaguete cremoso com frango ao molho cítrico. É isso! Que delícia! Isso daqui eu pedi pra deixar aqui, porque... Esse é nosso almoço, né? É, nosso almoço tá garantido. Essa dica que você deu do provolone, que muitas vezes as pessoas podem achar, né Danilo? O provolone é forte, a calabresa é forte, e vai ficar uma receita forte, e não ficou. Não ficou, é equilíbrio porque a maminha é uma carne neutra, né? Porque a gente fala, maminha, picanha, elas são carnes doces. E você pode tirar um pouco do sal também, nem colocar pro sal, né? Sim, você faz um controle no sal e tal, meu, fica excelente essa combinação. Começamos como essa receita? Ó, a gente vai começar, a gente vai começar, Edu, vou dar uma diminuidinha no fogo. Que parte do frango que você vai usar? Feito de frango. Que tá aqui? Isso. Ó, você que tá acompanhando a gente, tem dúvida, pode mandar. É 11-966-19-63-88. O pessoal quer experimentar as receitas, Edu, tão pedindo pra levar pra casa deles. Eu lá, os caras acham que é fácil, né? O quê? Quer experimentar as receitas, tá falando pra levar pra casa e tal. Não sobra nada? E eu não sou muito de comer, muito, porque o pessoal fala que eu falo muito, que eu preciso dar a cobertura aqui, né? O Danilo fala bastante, mas a gente fala pouco. Falo bastante, Edu. É bom, não, é ótimo. Até desculpa por isso, meu, pessoal de casa. Eu peço pra todo mundo, Danilo, eu peço pra todo mundo, ó, quanto mais você falar é melhor, porque daí eu falo menos. E come mais. É, como mais. Hoje dá pra comer aqui, ó, tá vendo? Ó, Edu, vamos lá. Boa. Ó, franguinho, vou temperar ele. Ó, vou jogar ele aqui, bonitinho. Peito de frango. Peito de frango cortado em tirinhas, ó, só pro pessoal de casa ver. Peito de frango cortado em tirinhas. Como ele é ao limone, aqui eu tenho... Obrigada, Edu. Suco de limão siciliano. Suco de limão tai chi. Aí põe tudo... Se tiver limão... Você gosta de marinada, pras receitas sempre ficarem úmidas também. Uma característica dos pratos que muitas vezes você faz, não é? Sim. Ah, Edu, prato seco pra mim não rola muito não, viu? Então, é... E tem outras receitas, por exemplo, a gente fez o lombo. Tem copa lombo que não fica tão... Não, você pode ser secado, não é? Bem legal. Fica muito bom. Aqui o frango eu temperei com os dois limões, agora vai um pouquinho de sal, vou usar esse salzinho de parrilha aqui, que é... Eu tenho em casa esse aqui, eu uso lá no churrasco. É bom, não é? Muito bom. Porque o grãozinho dele é menor. Eu gosto bastante. Vale a pena. Aqui, ó, raspas de limão siciliano também. Perfeito. Edu, será que o Novaes tá feliz? Deixa eu ver. Ó, já tá comendo já. Esse é o Novaes, ó aí, ó, que a gente sempre fala do Novaes. Ô, Denis, explica certinho o que é o trabalho do Novaes, meu. Ó, por exemplo, todo o programa de televisão tem um GC, que é esse GC que tá embaixo aí. É espaguete cremoso com frango a um molho cítrico. Eu vou pedir agora o QR Code do WhatsApp, 11-9-6-6-3-8-8, ó lá. O Novaes já colocou, que tá ali, ó, no canto da tela. É, tá vendo? Ah, é, né? Os apresentadores confundem demais, eles têm que ir pro lado inverso, sempre. E o Novaes trabalha colocando sempre o GC dessa forma. Põe o Instagram do Danilo, por favor. Ele tá comendo, o Denis quer, ó, viu que ele é rápido? Viu, muito rápido. Ó lá. Segue lá, hein, Edu. Arroba chefe Danilo Galhado, segue lá. Edu, só pra falar, desde a última vez que eu vim aqui, eu perdi 12 quilos. Tô bem mais magro. 12 quilos. E aí eu tô postando minha rotina lá no Instagram, receita também fit, tô postando várias coisas pro pessoal. Também quer perder um pezinho, né, pro final do ano, mais saúde, bem-estar. Põe aí, então, ó, o Danilo está fit e o Edu está fat. Ó lá, põe lá. É, vamos zoar, já que é pra zoar, vamos zoar. Ele vai, ele põe. Você colocou. É, não sério. E do lado dele, nós temos uma professora em português, que cuida das imagens de tela, de tudo ali do lado. É. Você acredita em som? Eu acredito. É. Ô, Novaes, tem uma dúvida. A gente sempre tenta escrever tudo certinho no Instagram. Ah, ele foi bonzinho, achei que ele fosse colocar que eu tava fat mesmo. Olha aqui, nossa professora de português. Ela tá aqui, ó. A Regina, que ela... Novaes, as coisas estão corretas, porque a Regina também auxilia você, muitas vezes, não é? Porque ela é espetacular. Trabalha aqui. Então, trabalha aqui em conjunto, meu. Tá aí. Edu, quando eu faço algum erro, muitas vezes o nosso diretor induz a gente ao erro. Ele fala alguma coisa, você vai, bão, saltou, tô rápido. Agora vai acontecer. Vai acontecer. Dênis, melhoras pra você, hein? Ah, é? Ainda bem que não foi com o Márcio Boca Nervosa, né? Que teve que tomar ponto na boca. Ainda bem que não foi com o Márcio, meu. O Márcio Boca Nervosa, você sabe que ele come, que é uma beleza. Fica bem, bastante, né? O Denis tá na dieta, tudo bem. Não, mas o Denis emagreceu também. O Denis emagreceu 30 quilos. Nossa, eu lembro, eu lembro do Denis de... E é o seguinte, é por saúde. E o Denis, hoje eu vou preparar uma receita mais leve pra ele. Eu vou, tô aqui pensando. Ó, esse franguinho, super leve pra ele comer. E quem tem alguma coisa que, muitas vezes, trata o dente, alguma coisa, é sempre legal, pergunta sempre, ou toma ponto, essas coisas. Pergunta sempre pro dentista ou pro médico, mas é sempre bom não tomar ou comer algo quente. É melhor comer em temperatura ambiente ou, se possível, fria também. E não ficar mastigando muito pra não arrebentar os pontos. Edu, frango ao limone, aí a gente temperou ele com suco de limão siciliano, suco de limão tai chi, raspas de limão siciliano, tá bom? Aqui é somente pra ele dar uma leve cozida e a gente vai aproveitar essa panela pra fazer o restante da receita, tá bom? Vai me falando dos ingredientes que eu vou colocando. E aí o frango aqui, ó, que ele vai grelhando, a frigideira é grande, a gente pode colocar o bacon. O bacon primeiro, então meia xícara de bacon, mais ou menos. Aí, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mais ou menos. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Tem as diferenças de bacon, você falou pra mim uma vez, né, que vocês foram fazer alguma coisa relacionada a bacon, que tem bacon que não é bacon, na verdade, né? É. E tem uns que são de lombo, que são carnes depumadas e tal, é isso. Tem outras partes, muitas vezes, é. Acho que você falou pra mim da última vez, das diferenças. É. Algumas com mais gordura, outras com menos. Aí vai entrar a cebola aqui. Isso. Deixa ela aqui de lado. Cebola, meia cebola. Vai entrar aí também. Fica bonito desse jeito na TV, né? E dá, é auto-explicativa a receita. Sim, ó. Vai colocando, ó. Muito legal. Essa marinada você vai usar? Pode utilizar, Dulce, sem problema. Pode voltar pra lá depois. Pode voltar. O alho. O alho. Dois a três dentinhos de alho. Quer um pouquinho mais de azeite aí? Pode ser. Pode colocar. Ó, um pouquinho de azeite aqui. O bacon vai soltando um pouquinho da gordura. Perfeito. Foi. Aí. Esses legumes vão entrar aí também? Vão entrar aqui, Dulce. Aqui a gente pode fazer agora, estilo comida coreana. Que eles vão colocando tudo na mesma panela. Perfeito. E depois... Tá. É, no local que você... Eu sempre ponho aqui porque é aqui que eu tenho dor, né? É, é verdade. É, é muito bom pra você passar no local da dor. É isso aí. Zero, oitocentos, sete, sete, um, quatro, um, quatro, um. Obrigado, Dulce. É isso aí, obrigada a você, Dulce. Ó, você que tá acompanhando a gente. Danilo, o que que você vai colocar aí? Esse outro lado é o recadinho, né, Dulce? Pimentão. Pimentão. E? Pimentãozinho amarelo. E o brócoli aqui. Dá pra colocar o brócoli. Dá pra colocar o brócoli. E a gente tá de volta. Obrigado pela companhia. Hoje com o querido Danilo. Ó, musiquinha. Vai, Larinha. É, ó. Vai, Larinha. Aqui, ó. Não é que eu acima. Diz que a gente tem pouco tempo pra acabar. Ó, com o garoto. A gente misturou tudo, ó. Vou colocar um pouquinho de milho. É, põe, porque a Ellen vai perguntar. Não sei se a Roberta tá mandando mensagem aí pra você. O pessoal sempre pergunta do milho. É. Lembrando a Roberta. Agora eu vou jogar um pouquinho de leite. Milho, leite. Então aí, ó, só pra relembrar. Já tem o frango, certo? Isso. Frango, bacon. Aí tem... Cebola e alho. Cebola, alho. Pimentão, tomatinho, cereja, brócolis e abobrinha. Perfeito. Tá bom? Esse aqui eu não vou usar agora não. Agora eu vou colocar... Requeijão. Requeijão cremoso. Cremoso. Ó, você que tá acompanhando a gente, Danilo vai fazer uma receita especial. É... Que é um bolinho. Ele falou, Edu, esse bolinho nós temos que fazer, né? Por isso que eu dei uma aceleradinha, porque ele é muito diferente, gente. Vale a pena. Vale a pena. Tá. Eu vou colocar a manteiga. Aí, manteiga. Foi, bonitinho. Dá uma misturadinha só pra tirar aqui e já vou entrar com a massa. Aí pode ser qualquer massa. Qualquer massa. Eu tô utilizando espaguete. Que aqui no caso... Também já tá pré-cozido, né? Já passamos na panela e deixamos ele bem al dente pra finalizar ali o cozimento dele. Só pra finalizar nesse macarrão. Vai a salsa também aqui? Pode colocar. Tá. Um pouquinho de salsa no final. Um pouquinho de salsinha. Nunca é demais. Colocou. E eu gosto de colocar folhas de manjericão. Isso aqui é manjericão lá do sítio. Orgulho do meu pai. Que beleza. Cuida bem desse... Do manjericão. Do manjericão. Não só do manjericão, mas do monte de coisa que a gente já comeu, né? É, então. Todas as ervas aqui que eu utilizei... Ó, vou pegar duas pra você fazer assim, ó. Quer ver, ó? Bora lá. Segura aqui. Segurando. Não, ia fazer aqui, ó. Pra você fazer aqui, ó. Assim, ó.